Dos 701 casos novos, quase metade foi em Campo Grande, 321. Dourados teve 71 e Corumbá, 61. O total de casos em Mato Grosso do Sul chegou a 56.046. O total de mortes é de 1.024, com os 17 óbitos anunciados hoje. As idades variaram entre 52 anos e 110 anos. Desses 17 óbitos, apenas 3 pessoas com nada relatado. As demais pessoas com fatores de risco e comorbidades. E esses óbitos são 12 de Campo Grande, um de Fátima do Sul, um de Naviraí, um de Nova Alvorada do Sul, um de Paranaíba e um de Rio Brilhante. Pelo segundo dia consecutivo, a quantidade de pessoas internadas está abaixo de 500. O que não acontecia há mais de um mês. São 494 pacientes, já contando alguns de outros estados, que estão em hospitais daqui. A ocupação de leitos de UTI do SUS está em 69% na macro região de Campo Grande, 72% em Dourados, 81% em Corumbá e 48% em Três Lagoas. A boa notícia é que a taxa de contágio, que estava em 1,2%, caiu. Está agora em 1,08%. Se nós diminuirmos a taxa de contágio, nós haveremos de ter um declínio mais acelerado da doença aqui no Estado. E queremos atingir isso até o final desse mês. O secretário de Saúde também citou uma outra novidade, que em breve vai dar mais detalhes. Nós poderemos ter também aqui no Mato Grosso do Sul duas pesquisas sobre vacinas. E eu gostaria de anunciar na próxima semana, se tudo correr bem, acredito que vai correr bem.